Oi pessoal, tudo bem gente? Oi pessoal, eles já ouviram né? Então gente, hoje mais uma vez vamos reviver um dos momentos de nossas vidas E hoje vai ser o vídeo mais importante da nossa vida O princípio é tudo Das nossas vidas Hoje eu vou botar aí pra rodar o parto da Manuela E é um momento muito, muito, muito forte pra gente Que até hoje a gente vê e se emociona bastante Então vou dividir, nós vamos dividir com vocês Mais esse momento especial, mais um momento especial de nossas vidas E eu espero que vocês gostem, tá bom? Até pronto os dias, o dia Tchau Não acabou ainda não Então a mãe fala igual a tagarela, também tem que falar um pouco né? A mãe vai falar Foi um dia, o dia mais especial da minha vida Que foi o dia dos namorados Não garota, foi o teu nascimento É, foi o teu nascimento, o dia mais importante O dia que papai do céu nos presenteou a você Foi o dia mais feliz das nossas vidas Da minha vida Da minha vida, da vida dela e dessa vidinha aqui Que é o nascimento Que é o meu nascimento Eu comecei aí pra se mexer no meu pé Eu comecei pra mim Foi o começo da minha felicidade, né? Assim, porque quando ficar grávida, você fica feliz Mas a partir do momento que nasce, assim, tá real Tá ali presente, aquele choro Foi assim, maravilhoso Foi épico E demorou pra eu nascer Foi épico Foi Podemos repetir um dia Quando Deus quiser E tudo pro verá E eu vou dar o outro irmãozinho Aí eu vou dar um trigêmeo Então, gente Fique com esse vídeo maravilhoso aí Depois, eu vou ser irmã mais velha Isso, ela tá com a mania de fazer isso Então, gente Fique com o vídeo aí, tá bom? Fique com o vídeo, entendeu? Se gostou, dá o like Gente Entendeu? Se inscreve E eu vou ser a irmã mais nova A irmã mais velha Ela vai ser a mais velha Isso E outra irmã vai ser a irmã mais nova Isso Então, se gostou, deixa o like Compartilha 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 A gente tá trazendo esses vídeos Pra que vocês Saibam Um pouco mais Da nossa E um recado pros pais frouxos aí Esse monte de pai que tem aí Que Ah, eu não assisto parto Vamos crescer, né, mano? Vamos virar homem, né? Tem coragem, né? Que é uma coisa tão normal Já senti dois Que é uma coisa que o bebê nasce É uma coisa tão normal Se me pagar eu vou pra ver Não tem problema não Até filme Né? Isso aqui é corajoso, gente Então A gente tá mostrando Tanto o lado maternal Quanto o lado paternal Que o Daniel é o pai Daniel é o pai super presente Sempre Em todos os momentos possíveis Imagináveis Ele estar presente É... Conversando com a Manoela Tirando dúvida dela E não tem esse... Esse medo de conversar com ela Falar das coisas, sabe? Então fica com esse vídeo aí O Nascimento da Manoela Não terá cenas fortes, tá? Então eu espero que vocês gostem Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Parabéns, parabéns, viu? Vou virar para você, peraí, tira os seus dedos, pronto. Parabéns, parabéns, parabéns. Mãe! 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 Mãe!